Cara, por 10 mil eu ia, pô, desde que ele não, sei lá, não me deixasse nu na cadeira. Não, não conta com isso não. Não conta com isso não. A primeira coisa que você vai fazer é ficar sem camisa, você sabe? Que ele não vai perder essa oportunidade. Que isso? É uma bolinha de gelo. É uma bolinha de gelo, pô. Vai fazer a bolinha de gelo aparecer atrás da orelha dele. Cara, você deve estar uma caatinga da porra, todo mundo suado aí. Carro do caralho, abafado da porra. Ele chega, tá como? A pizza debaixo de braço. Olha lá, olha lá. Pô, mas pô, Franceli, eu fico nu em casa. Vou ficar nu na casa dos outros? Vou ficar nu na sua casa então, Franceli. Na cadeira da sala. O que você acha?